Música Governo gasta milhão em dar recém para a recuperação mão de obra no custo de transportação da vítima e inundação Loronhado, Fulano Abril, Tinan, Rio, Rua, Ronulo, Ressingida. O Ministério do Interior no vítima de desastres naturais realiza acordo de implementação política de recuperação uma vítima de desastres e o Rússio apoia o material de construção para a vítima de desastres afetada. A vítima de desastres concorda no pronto-ato sim o apoio rússio-governo no rússio atutiliza a responsabilidade baseada na política de recuperação uma vítima de desastres e estabelece o Ná. Zé seca Felipe, vítima até tem, e ela satisfaz o sistema para cima ouça, também atendimento lá de um dia que inundação lhe o tinan e da Oná, mas bem, o rinloron foi a noite com a vítima de desastres mais que no Né, e a só o apoio rússio-governo. Francisco Carvalho López, contente o apoio rússio-governo, também atinam cotos que retam inundação, não e uma retam estragos. Chefe de Departamento de Emergência na Recuperação Ratetem, pagamento da vítima de desastres realiza em município Tolo, Ranesan Ermera, Cova Lima, Lauten, Inclui Dili, Tirdado Xenebe Iha, no Faheba Categoria Tolo, Ranesan At Total, At Natom, no At Camão. A Categoria Tolo, Ranesan At Natom, no At Camão. Iha A total Iha, Ranesan Atos Lima, San Lolo Resensia. Ranesan Atosito, Ranesan Atosito, Né, Nolo. Total Iha, Ranesan Atosito, Né, Nolo. Total Iha, Ranesan Atosito, Né, Nolo. Hamos tuk riungida, Ranesan Atosia, Nolo Resensia. Iha munisipe Tolo, ita halona pagamento, munisipe Cova Lima, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL